Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Como todos sabem, no último sábado teve o jogo do Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, em Belo Horizonte. Um ônibus que transportava torcedores do Corinthians do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O ônibus capotou no quilômetro 520 da rodovia Fernão Dias, em Iguapé, região da Grande Belo Horizonte. Resultando em 7 pessoas que nos deixaram. A polícia civil havia divulgado que foi 8, porém voltou atrás e disse que 7 pessoas nos deixaram. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, havendo as vítimas fatais. 39 pessoas ficaram feridas, das 27 receberam atendimentos médicos em um hospital da região. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas, até o momento. O ônibus estava indo para Taubaté, interior de São Paulo, após o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. De acordo com relatos de torcedores presentes no ônibus, o motorista teria gritado que o veículo estava sem freios. A concessionária responsável pelo trecho afirmou que o motorista perdeu o controle do ônibus ao entrar em uma curva, colidindo então com um barranco e capotando o veículo. Em uma entrevista ao portal G1, um torcedor sobrevivente contou com essas palavras assim. Abre aspas. Estava quase todo mundo dormindo, mas algumas pessoas perceberam que ele estava correndo e os meninos da frente pediram para ele dar uma segurada. O motorista falou que perdeu o freio. Neste momento foi um desespero, comecei a gritar para todo mundo acordar e o ônibus capotou na sequência. Fecha aspas. Disse um torcedor sobrevivente. O veículo estava sendo operado por uma subsede da torcida organizada Gaviões da Fiel, localizada no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Ele transportava torcedores de diversas cidades do Vale do Paraíba, como São José dos Campos, Jacareí, Caçapafa, Taubaté e Pindamonhangaba. No ônibus estava, inicialmente, 43 pessoas. Dez delas ficaram presas nas ferragens. E sete delas nos deixaram. E essas são as últimas informações do momento. Voltaremos a qualquer momento com novas informações.